Fala guerreiros de Atena, no vídeo de hoje vamos para mais um Katsu Responde, aquele vídeo que eu respondo as dúvidas de vocês. Lembrando que não adianta comentar nesse vídeo, as perguntas são feitas lá na aba comunidade. Então já vão deixando aquele like gostoso, se inscrevam no canal, e falamos de mais e sem mais enrolações, vambora pro vídeo! O que é isso? O que acontece é que a concepção inicial do universo é feita pelo Kurumada. A própria Shiori revelou que tinha cenas chaves que ele queria que tivesse em The Lost Canvas, mas de resto ela teria total liberdade criativa. Só que cara, é só você ler cada um dos spin-offs. As linguagens narrativas são completamente diferentes, os desenvolvimentos de personagens, o envolvimento deles é bem distinto. Imagine se o roteiro fosse feito por ele. Como ele faria o Bafka com um desenvolvimento tão bom, e o Cardinali um personagem que ele mesmo desenha bem meia boca? Pois é. Sérgio, você gostaria que tivesse um anime canônico contando a história dos cavaleiros de ouro do clássico? Contando como eles chegaram ao santuário, quem foram os mestres deles, uma história mostrando mais sobre a vida deles, e desenvolvendo mais cada um deles? Cara, eu adoraria um anime focando nos Golden Boys, meio que em formato de guidance. Mas olhando uma entrevista do Kurumada, que eu fiz o favor de não gravar o nome... E gente, desculpa, ele tem entrevistas pra caramba. Entrevistas pra dar e vender. Eu estou morrendo de preguiça de buscar a entrevista que eu vou citar aqui. Mas enfim, em uma das trocentas entrevistas que o Kurumada deu, ele disse que queria fazer guidance de todos os dourados. Mas, uma das problemáticas era justamente dizer quem seriam seus mestres. Porque, pensa comigo, é estabelecido que os mestres têm que ser compatíveis com os alunos que eles devem ensinar. Tanto que apenas os cavaleiros de prata pra cima podem treinar cavaleiros de bronze. Cavaleiros de bronze em si não podem treinar outros bronzes. Logo, apenas algum dourado ou nível dourado poderia treinar os 12 cavaleiros de ouro. Sabemos que Xion treinou Mu, mas e o resto? Lembrando que nenhum outro dourado demonstrou ter sido treinado por Xion. E cada um tinha um local de treinamento segundo a enciclopédia oficial. E justamente no mangá Episódio 0, os dourados voltam pros seus locais de treinamento. Mas no caso, quem seriam os mestres deles? Quem seriam esses humanos superpoderosos? Essa é a maior problemática barra curiosidade que a gente pode ter. Episódio de Assassino inventou aquela loucura dos cavaleiros de ouro de 200 anos atrás. No caso, os cavaleiros de ouro da geração de Next Dimension, sendo os mestres dos dourados que conhecemos. É todo um rolê muito doido. E na minha opinião, uma solução bem preguiçosa do Okada. Em The Lost Canvas, trouxe uma solução mais de boas. Que é ter uma geração de dourados seguindo a próxima. O que isso quer dizer? Que tinha uma geração anterior do Albáfrica, que seria o seu mestre Rugones, e assim por diante. Mas o problema é que no clássico, pelo menos, parece que os cavaleiros de ouro só se reúnem a cada 200 anos. Não tendo essa solução de TLC. O exército de Atena precisa ser necessariamente sempre o mais poderoso dentre os deuses? Os generais marinas são numerosos e aparentemente inferiores aos cavaleiros de ouro. Aparentemente, apenas os três juízes de Hades fazem frente aos dourados. E Atena tem 12 cavaleiros de ouro. Isso não é injusto? Eu não concordo na parte dos generais. Krishna e Sorrento se mostraram tão poderosos quanto um cavaleiro de ouro. Inclusive, o Sorrento parece ter um potencial de solar alguns. Mas entendi a sua questão. Bem, no caso do exército de Atena, é mais poderoso por merecimento. Tanto o exército de Poseidon quanto o de Hades dependem muito de seus deuses para desenvolver seus poderes e etc. Já o exército de Atena é constituído exclusivamente de humanos que enfrentaram um árduo e terrível treinamento para conquistar suas armaduras e títulos. Se tem 12 humanos poderosos, é porque 12 rapazes especiais desenvolveram seus próprios poderes para tal. E não ficam retirando o poder da sua deusa. Fala Sérgio, o que você acha do final de Dragon Ball GT? Na minha opinião, é o melhor final de anime. E na sua? O final de Dragon Ball GT em si é nostálgico. Dá aquela sensação quentinha no coração. Tipo, se você não gosta do final de Dragon Ball GT, você é um monstro sem alma. Sai daqui! Tá, exagerei. O final em si é muito bom, mas o anime em si eu acho que foi lançado para o público errado. O Dragon Ball clássico era um anime de comédia e aventura com elementos de luta. Por mais que a gente goste, o Dragon Ball em si foi bombar na Saga Z, quando as lutas começaram a ser o foco central. Fazendo o anime ter elementos de comédia e aventura apenas. Depois da Saga Z, o público de Dragon Ball não era mais o do clássico, e sim um público que gosta da porradaria do Z. E GT tenta ser ao mesmo tempo clássico e o Z e falha nos dois. Ele tem comédia, mas não é muito boa. Ele tem lutas, mas não são muito bem trabalhadas. Ele é focado na história, mas ela é ultra rasa. Enfim, todas essas coisas se uniram para tornar o GT detestável pra muita gente. E aí, Sérgio, tudo bem? Ainda não entendi a diferença dos deuses de CDZ morrerem de causas naturais pra Atena matar o Hades. Se ela morria e voltava a cada 200 anos, o Hades não pode voltar? Abraços. Então, mano, ainda não sabemos sobre a morte dos deuses em CDZ. Se formos seguir a mitologia à risca, os deuses são imortais. Porém, sabemos que o Tártaro existe em CDZ, inclusive sendo a prisão de Asclepio. Que em CDZ, apesar de ser humano, possui uma alma estranha semelhante a uma cobra. E sabemos que ele adquiriu um poder semelhante aos deuses. Sabendo disso, o primeiro ponto de partida é que o corpo de Atena é humano. Se ela morrer, ela poderia renascer. Contudo, isso demoraria mais de 200 anos. Já um deus em seu corpo divino, não sabemos a consequência da sua morte. Quando o Hades foi transpassado pelo Báculo de Atena, seu corpo começa a desaparecer. Então a gente deduz que ele morreu. Porém, é possível que ele tenha sido mandado para o Tártaro, talvez. Ou que mesmo sem um corpo divino, sua alma é eterna e ele pode reencarnar. Como eu disse, só temos especulações. Só para variar, faria uma pergunta sobre Yu Yu Hakusho. Você não acha que o final do anime foi acelerado demais? Achei o torneio para ser o rei do Makai muito rápido. Não mostraram muitas lutas e quando vi, já era o último capítulo. Muito rápido? É tão rápido que chega a ser ridículo. E se você acha acelerado no anime, no mangá... Oh, no mangá, meu irmão. É duas vezes mais acelerado. Esse torneio no mangá praticamente não tem luta. As poucas que tem são muito rápidas ou não são mostradas suas conclusões. Tendo seu resultado apenas debatido pelos personagens depois. Eu sinceramente penso que seja a mesma coisa que aconteceu com Yu Yu-Gi-Oh! Togashi até queria fazer um final bacana, mas a editora apressou para terminar logo a história. A produção do anime fez um milagre tirando o leite de pedra para terminar essa saga. Ela ainda conseguiu fazer lutas marcantes com o Madu Kurama e o do Yusuke. Só fiquei triste que certas informações ficaram de fora. Como o fato do rei Emadaio ser um filho da mãe corrupto. Basicamente, ele é o maior vilão da saga, entre outras coisas, e isso não é mostrado. Sérgio, na sua opinião, quais cavaleiros de ouro do Ômega superam os do clássico em questão de poder e versatilidade? Exemplo. O Amor conseguiu o poder de controlar a gravidade e vários outros ataques com uma clara vantagem a Afrodite. Boa sorte no canal e na sua vida pessoal. É inegável que certos cavaleiros de ouro tiveram um desenvolvimento barra poderes muito melhores trabalhados que o do clássico. Rabinger foi 200 vezes mais trabalhado que o Aldebaran, e ele tem 3 golpes, apesar do chifre das sombras ter sido usado só uma vez. Mas enfim, ainda supera o Aldebaran. Chile é de câncer, apesar de ser um bosta de personagem. Ele teve trocentos golpes e até uma backstory, coisa que o Máscara da Morte não teve. E por fim, o Amor de Peixes é praticamente o cavaleiro de peixes mais poderoso que a gente viu numa história de CDZ. A morte dele foi patética. Mas de resto, ele é OP pra caramba. Fala Sérgio, o MDM alcança o oitavo sentido porque ele vai para o inferno? Então ele e Shaka são aqueles que alcançam o oitavo sentido? Gente, é muito importante vocês entenderem que Máscara da Morte não transitava entre o inferno e o mundo dos vivos. O que ele fazia era abrir um portal para o Yomotsu Hirazaka, que é a divisa entre o mundo dos vivos e dos mortos. É como se fosse um pré-inferno. O inferno de verdade se encontra dentro do buraco do Yomotsu. E se qualquer um cair lá, incluindo Máscara da Morte, morrerá. Então não, Máscara da Morte não possuía o oitavo sentido. Do contrário, ele iria com vida para o inferno. Oi Sérgio, você curte K-pop? Pelo sim ou pelo não, você tem algum grupo favorito ou canção que gostaria de recomendar? Mesmo que não seja de K-pop? Cara, eu sinceramente nunca parei para ouvir. Eu não tenho nada contra, mas nada ainda me despertou interesse para ouvir. A maioria das músicas que eu ouço são músicas de animes, misturadas com gospel e umas músicas pops antigas. Tipo, eu nunca estou a par das músicas que bombam no momento. Eu só acho curioso que muita gente ama o K-pop, e tem muita gente que odeia com o ódio de mil wikis de fênix pistolas. E a maioria é cara reclamando. O que entra na minha teoria é que caras andrógenos causam ciuminho nos manos. Sei lá, mano. Tudo que bomba que tem um visual não machão, digamos assim, recebe um hate ferrenho de diversos homens. Foi assim com os colírios da Capricho, com o Justin Bieber no começo, nos meninos do Restart, e por aí vai. Em Zetbel, os mamodos ganhavam poderes novos dos livros? Ou eles já tinham? E os humanos precisavam desbloquear? De uma forma fácil de entender, todos os poderes são habilidades que os mamodos podem já ter tido, ou irão ter. Basicamente, o livro é um registro de todo o potencial do mamodo. Então, algumas crianças mamodos já tinham habilidades e já as conheciam. Já outras só tinham uma ou duas, não sei. E foi desenvolvendo o resto com seu parceiro humano. Acontece que o poder do coração humano ajuda a desbloquear todo o potencial do mamodo. Então, obviamente, o Zet não utilizou o Baosa Keruga enquanto estava no mundo dos mamodos, mas com a ajuda do Kiyomaru, ele destravou essa habilidade que ele já tinha dentro dele. Ele só precisava desbloquear. Em um vídeo, você disse que Saga não podia usar a explosão galáctica quando estava controlando a armadura de gêmeos à distância na luta contra o Shun. Se ilusões não podem usar o ataque de puro cosmo, como a Smita usou a rendição divina não estando com seu corpo físico no inferno? Nesse caso, não era a armadura de virgem que estava no inferno, e sim a projeção astral de a Smita de virgem. Tem uma diferença. E foi mostrado em Next Dimension que projeções astrais podem utilizar golpes de puro cosmo. O próprio Shijima de virgem usa a rendição divina nesse estado. Certo que foi tudo um sonho, mas se ele imaginou isso acontecendo, é porque pode acontecer. Então é isso, guerreiros. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, que é muito importante. Estão todas aqui na descrição. Se inscrevam no canal se você me curte. Isso ficou meio estranho, mas tudo bem. Deixem aquele like gostoso, que é sempre bem-vindo aqui nos meus vídeos. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.